Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre a sua importância como consultor de alimentos na etapa de recebimento dos alimentos. Exatamente, tem muitos profissionais que querem atuar com consultoria, como RTs, como gestores de UAM, mas não sabem a sua importância, o que tem que fazer em cada etapa do processo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre a sua importância nessa etapa que é o recebimento. Olá, Nayara, Anastácia, Caterine, Cristine, Larissa, Sandra, Renan, Carlos, Rafael, Vânia, Leandro, Juju, Milene, Adriano, Vânia, Valéria, Josinei, Dani, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meio de consultoria, uma ótima semana para vocês, feliz, feliz dia dos namorados aí para quem está comemorando nesses dias. Se dera, tudo bem? Flávia também está aqui com a gente. Ita, Lu, sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aí de onde você é, que região do Brasil você está nos assistindo. Quero saber onde nós estamos chegando com o nosso conteúdo aqui no nosso país, tá? Vamos falar então sobre você, consultor de alimentos, na etapa de recebimento. Hoje eu vou focar só em recebimento, não vou falar de outras etapas do processo, a gente vai falar sobre isso no decorrer da semana, tá bom? Olha lá, Caterine de Maceió, que delícia. Caldas novas, que legal. Vamos ir falando aí, quero saber de onde vocês são, tá? O recebimento de alimentos, gente, é uma etapa realmente importante. É a primeira etapa em que o estabelecimento tem de fato contato com o alimento. A etapa anterior a essa é as compras, né? São as compras. E nesse momento a gente está ali negociando com o fornecedor, não é você consultor que vai fazer isso, é o dono ou gerente, né? E aí o estabelecimento vai receber então esse alimento, né? O fornecedor vai mandar o entregador, né? Com o seu caminhão, entregar o produto, que pode ser estoque seco, estoque refrigerado, congelado. Então desde carnes, laticínios, grãos, enlatados, enfim, até embalagens e produtos de limpeza também são recebidos no estabelecimento. Como consultor de alimentos, qual é o meu papel, né? O que eu tenho que fazer em relação a essa etapa? E aí a gente, claro, vai focar aqui no processo de implantação das boas práticas, né? E o seu papel nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro contato com o alimento. É super importante que você, consultor, organize as suas visitas para estar presente em alguns horários que o alimento é recebido. Então converse com o seu cliente para saber, ó, que dias que vocês têm mais recebimentos, né? Principalmente dos alimentos mais perecíveis, para que você possa orientar as pessoas responsáveis pelo recebimento a forma correta de fazê-lo, tá? E aí é interessante que você, como consultor, oriente o seu cliente a ter pessoas específicas para cuidar do recebimento, que pode ser ele o gerente, pode ser outras pessoas da equipe. Mas ter pessoas específicas é importante para que você possa orientar essas pessoas adequadamente em relação a como fazer o recebimento, quais são os cuidados que elas devem tomar, o que deve ser prestado mais atenção, o que não pode deixar passar, né? Para que a gente garanta, então, que todos os alimentos recebidos naquele momento, naquele recebimento, foram avaliados, foram analisados, e foi, então, definido, né? Que estava tudo ok, que eles estavam em condições de recebimento e consumo, tá? E quais são os critérios, os cuidados que nós temos que tomar nesse recebimento, tá? Deixa eu só ver aqui uma questão. Tudo bem, tudo bem com a minha conexão. Então, assim, quais são os cuidados que nós temos que tomar aqui no recebimento? Primeiro, temperatura, né? Se é um alimento congelado, um alimento refrigerado, nós temos que prestar atenção na temperatura. Então, é essencial que a pessoa que vai fazer o recebimento, ela saiba mexer com o termômetro, e aí, no recebimento, nós vamos focar no termômetro infravermelho, nós não vamos utilizar termômetro espeto nesse momento, tá? E, além disso, ela precisa saber preencher a planilha de controle de recebimento, que é meu aluno da imersão, sabe que planilha é essa, sabe como utilizar o termômetro, sabe como preencher a planilha também, tá? Então, é importante a gente entender isso, por quê? Porque não adianta eu saber que eu tenho que tomar cuidado com a temperatura se eu não preparo uma pessoa para fazer isso, porque não é você, consultor, que vai ficar ferindo a temperatura em nenhum momento, tá? Nem recebimento, nem nenhuma outra etapa. Você vai capacitar a equipe, a liderança, para que eles saibam fazer isso. Então, é importante ensinar essa pessoa ou essas pessoas, é importante que tenha pelo menos duas, três pessoas responsáveis pelo recebimento, porque elas têm folga, férias, né? Então, ter pelo menos três pessoas ali preparadas, sendo uma delas o gerente, pelo menos, né? Às vezes o dono não é uma pessoa presente no estabelecimento todos os dias, mas o gerente é, o gerente trabalha no estabelecimento, ele precisa estar ali todos os dias para fazer esse estabelecimento funcionar. É ele quem monitora tudo, é ele quem garante todo o funcionamento, é ele quem resolve problemas relacionados aos clientes. Então, o gerente está ali todos os dias. Então, é importante que você capacite o gerente, mais duas ou três pessoas para fazer o recebimento, tá? E essas pessoas vão, então, fazer o recebimento adequadamente, através de todos os seus direcionamentos, e aprender a usar termômetro e preencher planilha, tá? Porque não adianta ela aferir a temperatura se ela não registrar isso para nós, para que a gente saiba que, ó, no dia 5 de junho, foi feito um controle de temperatura no recebimento, e os alimentos estavam nessa temperatura, então, estavam ok para o recebimento. Quando esse colaborador aferir a temperatura, ele precisa saber, então, quais são as temperaturas aceitáveis de recebimento. Porque senão é só colocar o termômetro, registrar na planilha e receber, né? Se esse alimento, ele não está nas temperaturas corretas de recebimento, ele tem que rejeitar essa matéria-prima. Então, para alimentos refrigerados, a gente considera baixo de 5 graus, tá? O alimento, gente, ele vem no caminhão do fornecedor. Esse caminhão, ele tem a capacidade de manter o alimento na temperatura segura. Então, esse entregador, ele não pode justificar para nós que, ah, é porque veio de longe, então, por isso que perdeu temperatura. Não, porque o equipamento dele, do caminhão dele, precisa garantir essa temperatura segura, tá? E alimentos congelados, menos 12, menos 18, são as temperaturas aceitáveis de recebimento. Então, a gente precisa aferir esses alimentos para saber se eles estão na temperatura correta. Gente, eu estou vendo algumas pessoas mandando solicitação, eu não vou dividir a tela hoje com ninguém, tá? Eu não vou dividir a tela para a gente bater um papo aqui em vídeo. Então, eu vou pedir para não solicitar, tá? Essa divisão de tela comigo, para participar do vídeo ao vivo comigo, tá bom? Porque eu quero focar realmente nesse assunto, certo? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, pode fazer em texto aqui no nosso chat, tá bom? E aí, feito esse controle de temperatura dos alimentos que estão sendo recebidos, a gente, então, vai definir se eles serão aceitos ou não. Então, de acordo com a temperatura. Vamos supor que eu tinha que receber uma carne congelada e ela veio derretendo, ela veio amolecida. Eu não posso receber essa carne. Por quê? Porque ela já estava congelada, ela descongelou e eu não posso recongelar esse produto. Porque ele já perdeu qualidade, ele já teve contato com uma temperatura de risco, já pode ter acontecido crescimento microbiano. Então, eu não posso receber esse alimento. Mas eu preciso orientar esse colaborador, dar exemplos para ele, para que ele saiba quando aceitar e quando rejeitar um produto. Isso falando de temperatura. Maiara, é só isso que a gente tem que analisar? Não. A gente tem que analisar também. Integridade da embalagem. A embalagem primária é aquela embalagem que tem contato direto com o alimento. Essa embalagem, ela tem o papel de proteger esse alimento do ambiente. Então, é através dessa embalagem que a gente consegue garantir essa proteção do alimento. Então, ela não pode estar rasgada, ela não pode estar estufada, ela não pode estar vazando, ela não pode estar enferrujada, ela não pode estar com trincas. De repente, a embalagem de vidro está trincada, ou até de plástico trincada, porque caiu no chão. Então, esse trinco na embalagem garante uma abertura para acesso às sujidades e micro-organismos desse alimento. Fora que ele perde a validade, ele perde a qualidade, porque ele está tendo contato com o ambiente. Se a gente tem alimentos embalados a vácuo, por exemplo, a gente tem alimentos que vão perder a validade, a qualidade que a gente espera que essa embalagem proporcione para eles, se ela estiver rasgada, se ela estiver aberta. Então, muito cuidado com isso. Então, o colaborador vai analisar a validade, vai analisar a integridade da embalagem. Outro ponto é a validade do produto, né? Então, a gente precisa analisar para saber se todos os produtos que estão chegando estão dentro de um prazo de validade possível para o uso. Não adianta estar dentro da validade, mas, por exemplo, eu pedi 50 quilos de carne para eu usar em uma semana, e ela vence depois de amanhã. Então, não adianta. Eu estou recebendo ela dentro da validade? Na validade estou, mas não na validade que eu vou conseguir usar. Então, não adianta também. O seu fornecedor tem que te dar um prazo de validade maior para o produto para que você tenha tempo para usar aquilo que você está comprando e pagando. Então, é importante que esse colaborador olhe a validade de todos os produtos que estão chegando. E sim, de todos os produtos. Por quê? Porque pode ser que vamos supor que o seu fornecedor entregou 10 latas de óleo ou 10 embalagens de óleo, né? Isso não quer dizer que todas têm a mesma validade. Então, ele olha a validade de uma, acha que todas têm a mesma validade, recebe todas. Mas pode ser que ali no meio tenha alguma com uma validade bem inferior ou até quase para vencer. e aí você acaba recebendo também, tá? Então, muito cuidado com validade, integridade da embalagem e temperatura. Além disso, a gente também precisa prestar atenção nas características do produto. A cor do produto, a aparência do produto, né? Cheiro. Porque pode ser que ele esteja dentro da validade, mas como não veio do fornecedor bem transportado, pode ter sofrido alguma alteração e esse produto não estar em condições de consumo. Então, característica do produto, integridade da embalagem, validade de temperatura são quatro pontos essenciais que nós precisamos monitorar no recebimento. Claro que a gente também precisa verificar quantidade, peso, né? Se todos os produtos que estão na nota fiscal chegaram, se chegaram na quantidade solicitada para que a gente não receba menos produto do que tem na nota e para que a gente também não receba produtos que não eram os que a gente pediu, tá? É importante que gerente que faz o pedido passe o pedido que foi feito para quem vai receber, caso seja uma outra pessoa, para que ele tenha condições de verificar se realmente o que foi pedido e a quantidade que foi pedida é a que está sendo recebida, certo? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Gostaria de fazer uma pergunta sobre validade de temperos, azeite, vinagre e pimenta. Pode fazer sua pergunta, Fátima. Qual que é a sua pergunta sobre isso? O que mais, gente, de dúvidas? Mandem aí. E aí o seu papel como consultor, então, é capacitar essa equipe para que eles saibam avaliar o produto que está sendo recebido, eles saibam registrar em planilhas e informações e a gente tenha, então, um bom controle no recebimento, bons critérios de avaliação dos produtos para que eles sejam recebidos adequadamente. E tudo que eu estou falando aqui para vocês, gente, está relacionado à implantação das boas práticas e aquilo que a RDC 216 exige, tá? Então, é super importante que você conheça a RDC 216 para que você saiba capacitar a equipe para atender a vigilância sanitária. Se você, como consultor, como RT, como gestor de UAM, não sabe o que a legislação exige, fica difícil você capacitar a equipe para que eles possam realizar essa operação adequadamente, sem cometer erros. Você, como consultor, como RT, como gestor de UAM, pode não estar presente em todos os momentos, em todas as etapas de recebimento. E aí você não deixou uma pessoa preparada para fazer isso. E aí quem vai fazer, vai fazer de qualquer jeito, vai receber o produto de forma errada e acaba, então, colocando dentro do estoque, dentro da cozinha do estabelecimento, alimentos impróprios para consumo, fora de condições de preparo e que vai só comprometer todas as demais etapas que virão depois, como armazenamento, preparação, exposição do alimento ao consumo ou transporte, tá? Então, muito cuidado. Recebimento é uma etapa muito importante e você, consultor de alimentos, é que vai direcionar essa equipe para saber fazer esse recebimento adequadamente. Como eu disse, não é você que vai ficar fazendo o recebimento. Seu papel é orientar a equipe, treinar essa equipe para que ela saiba fazer isso. E o seu papel também é monitorar, supervisionar essa equipe para saber se realmente está tudo sendo feito adequadamente. Então, ensine e depois acompanhe essa operação. E, além disso, verifique se as planilhas estão sendo preenchidas adequadamente também, tá? Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês sobre o recebimento? Se você deseja entender mais sobre boas práticas, se você deseja entender mais sobre legislação sanitária, sobre quais são as exigências da fiscalização para o seu cliente de consultoria ou de responsabilidade técnica, eu te convido a fazer parte do curso RDC 216, que é o meu curso completo da legislação sanitária, que vai te ajudar a analisar a legislação parágrafo por parágrafo para que você entenda cada ponto da legislação, você saiba interpretar a legislação e aplicar a legislação no seu dia a dia profissional. Se você está atuando no MUAM, você precisa ter esse conhecimento para saber supervisionar a equipe, capacitar a equipe, elaborar as documentações, realizar as adequações. Então, o seu papel é essencial para que nesse estabelecimento as boas práticas sejam implementadas, façam parte da rotina da equipe e, consequentemente, que ao receber uma visita da vigilância, esse estabelecimento esteja realmente cumprindo com essas exigências e garantindo alimentos seguros para os consumidores. Para fazer parte do curso RDC, é só você me chamar aqui no Instagram que eu te passo todas as informações. Vanessa, se você é aluna da imersão, você já tem o curso RDC que eu dei de presente para você. Tá bom? Cláudia, qual que é a sua dúvida? Pode me falar. Boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Recebimento, gente, é uma etapa essencial para a manipulação dos alimentos e você, consultor, precisa saber orientar a equipe para fazer o recebimento adequadamente. Como orientar o gerente quanto à compra de frutas de um fornecedor que vende em banca de rua? Cláudia, o seu papel é mostrar para ele a importância de ter produtos com procedência, né? Que ele tenha nota fiscal para comprovar para uma vigilância de quem ele compra, que ele tenha um controle de qualidade de um bom critério para fazer suas compras. Isso é o papel orientar, né? O que a legislação sanitária exige. Agora, cumprir com isso é uma escolha do gerente. O importante é que ele receba as suas orientações a respeito disso, né? Quem define os critérios de controle de qualidade, né? E de segurança dos alimentos, enfim, para a compra é o próprio estabelecimento, né? Então, não tem algo na legislação específico que ele tem que seguir a respeito disso. O importante é ter um fornecedor idôneo que tenha procedência dos seus produtos, que garanta uma qualidade do produto que ele está vendendo, que ele emita uma nota fiscal para que o seu cliente possa comprovar que comprou com ele, né? Que ele é o fornecedor desse cliente. Então, é deixar de ter um fornecedor informal para ter um fornecedor que realmente atenda com as boas práticas, tá? Data de validade de temperos como azeite, vinagre e pimenta. Fátima, você quer saber qual é a data de validade desses produtos? Quem vai te informar a respeito disso é o seu fornecedor, tá? E quem fabrica, na verdade, esses temperos, esse azeite, esse vinagre e essa pimenta. Se você está preparando, é você a produtora, você precisa mandar os seus produtos para um laboratório de análise de alimentos e é o laboratório de análise de alimentos que vai determinar a validade do produto. Não existe, gente, validade padrão para produtos, tá? É importante a gente saber disso. Não é porque é pimenta que todas as pimentas têm a mesma validade, não é porque é um vinagre que todos os vinagres têm a mesma validade. Se você olhar no mercado, diferentes marcas do mesmo produto têm validades diferentes. Vamos supor que você pegue, assim, três marcas de latas de milho. após aberto, cada uma tem uma validade diferente, tá? Por quê? Porque cada produto foi fabricado de uma forma diferente, o processo foi diferente, os conservantes ali colocados são diferentes, então, isso garante uma validade diferente, tá? Se não tiver recomendação do fabricante, Fátima, eu não recomendo nem você comprar esse produto, porque não tem validade, não tem procedência, eu não tenho nenhuma informação desse fornecedor sobre esse produto, como que eu garanto para o meu cliente a segurança de um produto que o meu fornecedor, o meu fabricante não está me garantindo, né? Então, entre em contato com esse fabricante, pergunte para ele se ele tem essas informações, se ele não tiver, não ache um fornecedor seguro, tá? Um fabricante seguro. Claro que, tem produtos, por exemplo, vinhos, alguns tipos de bebidas, fermentados, que quanto mais ele envelhece, mais ele fica melhor, né? Então, a validade desses produtos é diferente, até uma validade indeterminada, porque ele tem um processo específico para isso acontecer, tá? Agora, fora isso, a gente tem, então, que saber a validade dos produtos, sim. E aí, Fátima, verifica com a vigilância sanitária se é interessante você ter esse tipo de produto, tá? No seu estabelecimento, ou no estabelecimento do seu cliente, tá bom? Se eles aceitam o uso desse produto, se caso você receba uma visita da vigilância, se não vai ser um produto que eles vão te questionar, tá? Seja uma ótima semana para vocês, que Deus abençoe, a gente se encontra no próximo E-D Consultoria. Até lá!